Música Olá, um ótimo dia pra você. O Câmera 4 desse sábado vai mostrar histórias de quem perdeu casa, emprego e hoje tenta recomeçar a vida. Uma realidade que chegou a mais brasileiros por conta da pandemia e, em muitos casos, o perigo faz parte do dia a dia. Música A dura realidade de quem foi obrigado a viver debaixo da ponte. Histórias de quem perdeu casa, família, emprego. Trajetórias diferentes, caminhos que se cruzam na dificuldade. Música Rony, número 6. Aline, número 8. Galva, 11. Endereços improvisados, embaixo da ponte do São Francisco, uma das mais conhecidas e movimentadas da cidade. Ao mesmo tempo, perto e longe de tudo. São 62 barracos instalados aqui debaixo da ponte do São Francisco. Pessoas que vivem só, famílias, mas onde todos se ajudam. Eles sobrevivem de pequenos trabalhos, doações e, em grande parte, do que conseguem tirar do mar. Um local em condições que passam longe das adequadas, que muitas vezes oferece riscos, mas que se tornou a única opção para a maioria. Foi aqui que encontramos Elisângela, de 47 anos. Ela nos recebe no barraco em que passou a viver há cerca de um ano, após ficar desempregada. Aí eu fiquei desempregada, né, viveu de aluguel já tá com uns oito meses, por aí assim. Criou uma bola de neve, né, então pra você pagar um aluguel de 500 reais, bem complicado, não mais pra você que faz bico. Aí eu, um amigo meu morava aqui debaixo, ele disse, ó, se tu quiser você pode vir lá, tem local, entendeu? Aí eu disse, tá bom. A gente veio pra cá e começou a chegar algumas outras pessoas, mas quando eu vim pra cá, já tinha os meninos que moravam aqui, já bem antigo. Tem o Jonas, tem a Sara, entendeu? Tem o Daniel, o Tiago, ele já morava aqui há mais tempo. Aí foi, começou a vir o restante do pessoal pra cá, depois de uns quatro a cinco meses a polícia veio e fez a derrubada. Aí nós tivemos que dividir. Se você prestar atenção, é que eu fiz dividir. Eu vi que era três compartimentos, entendeu? Era mais confortável, que tudo era arrumadinho de tijolo e a polícia derrubou tudo. Teve algumas pessoas que perderam móveis, cama, fogão. Aí a gente agora faz o seguinte, a gente faz o almoço coletivo aqui, que tem algumas mães que são solteiras, né? Então, tudo que a gente ganha aqui a gente divide aqui entre a gente mesmo. Ela conta que o dia a dia não tem sido fácil. São muitas dificuldades enfrentadas e compartilhadas por todos aqui. Não é bom pelo fato do preconceito, né? Porque muita gente tem preconceito porque a gente mora debaixo da ponte. Às vezes à noite a gente já está dormindo lá de fora com medo disso aqui, qualquer hora desabar. Às vezes agora eu tenho pra passar caminhão pesado em cima, isso aqui treme demais. E como tem crianças, a gente fica meio preocupado. Eu fico, é, um pouco preocupada com as meninas, por causa das crianças, que às vezes ficam com um pouco de medo. Mas a gente não se preocupa em pagar uma conta final do mês de água e nem de energia, porque a gente tem aqui é de graça, como eu lhe falei. Vinícius também passou a viver no local há cerca de um ano. Com apenas 18 anos, saiu de casa, após enfrentar problemas com a família. Hoje, se vira como pode. Foi através de brigas entre família, minha mãe aí. Minha mãe foi embora pra ir pro interior. Aí só fui eu mesma aqui com minha tia, que minha tia mora ainda aqui. Aí ela pediu pra mim morar na casa dela e eu não quis morar lá não. Eu tive que sair de lá por causa do marido dela, que eu não me batia muito bem com o marido dela. O marido dela não gostava de mim. Aí só vivia me esculachando. Eu peguei e me saí de dentro da casa dela e vim parar aqui debaixo da ponte. Aí aqui vim, ajeitei meu barracozinho, construí e tô vivendo aí de boa, levando a vida só no sossego. Na maioria, muitas das vezes, os pessoal que tomam o serviço ficam ali do outro lado. A gente fica aí e faz assado ali de peixe. A gente faz assado de peixe aí, né? Vai pescar. É assim que nós convivemos aqui debaixo da ponte, através da pescaria. A meia hora que eu penso, pra mim, é uma meia hora disso. Porque muitas gentes aí, poucos ligam aí pra nós. Daqui debaixo da ponte, poucos. Muitas das vezes aí chega a sexta, essas coisas, não tem? Os pessoal vêm deixar pra nós. O pessoal de igreja, com roupa, essas coisas. Aí eles deixam aí pra nós, mas todo mundo se divide aqui embaixo. É uma, é tipo como eu tô falando, uma meia hora pra nós, não tem? Porque pouco a gente tem. A gente já não tem moradia digna pra nós estar convivendo. Aí nós pedimos muito pra Deus aí nos abençoar por nossa casa. Que nós consigamos sair daqui, desse debaixo da ponte aqui, que é... Aqui, bem dizer, já tá, tipo, em risco. Aqui, muitas das casas aí, o teto cai. O pedaço de pedra, concreto, cai, não tem? Aí aqui, muitas vezes aí, tem risco. A ponte ali tá comprometida já, tipo, de cair. Por baixo dela tá tudo ruído. Eu mesmo, quando eu durmo, eu já durmo... ...de mais. Ele também enfrenta o pré-conceito com a atual condição. Muitos têm, tem uns que passam por cima da ponte aqui, ali é um cara de morador de barra da ponte, ó. Aí eles pensam que até gente, usuário de droga, essas coisas. Muitas das vezes eles falam isso. E a maioria das coisas que acontecem por aqui, esses roubos que acontecem aqui, a maioria das vezes os policiais só vêm e metem o pé nos barracos aqui, que não tem quase ninguém aqui, dia de semana, que tão pro serviço. Aí, eles metem o pé aí, já era, deixa aberto tudo, bagunça, revira. Tem vezes que ele leva até coisa dos outros aí, que não tem nada a ver. Ele leva. Problemas com a família também afastaram Solange de casa. Chegou a morar de favor por um tempo, até ter que vir pra cá. Vim parar aqui foi muito antes da pandemia. Me falaram, Solange, tu invadindo o barraco ali. Já que tu tá morando em casa de favor, tu não quer pegar um pra ti. Eu disse, aonde? De Barra da Ponte. Aí, como minha irmã mora aqui com minhas filhas, eu disse, rapaz, eu vou lá. Só que minhas filhas todo tempo morando com ela, né? Aí eu vim, peguei, ajeitei o barraco, paguei o menino pra montar, tudo bonitinho e tô vivendo. Aí foi quando começou a pandemia e se agravando, aí fui vivendo de bico. Trabalhar de empresa, fui mandado embora, assim, pagaram tudinho direitinho. Fiquei desempregado, me vi numa situação meio acrítica. Aí peguei esse barraco aqui, convivo aqui, aqui vive esse pessoal, dão doação, tal, bacana. Aí esse pessoal, de vez em quando, me chama pra fazer faxina. Vou durante o dia, geralmente, quase não me encontro aqui, porque eu tô trabalhando, fazendo faxina pra dar o que comer pra minhas filhas. E pra mim também. E durante a noite eu vim pra dormir. Mas é uma vida assim que eu não desejo pra ninguém. Aí tem muito rato, é doença, é tudo. E a gente tá levando no dia a dia, até ver se o poder, o governo olha pra gente, dá uma solução, o que eles podem fazer pela gente. Então, numa promessa de aluguel social, tomara que dê certo pra todo mundo. Aos 42 anos, desempregada, hoje vive de faxinas e dá venda de água e água de coco pelas ruas. Infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje com essa pandemia aqui, graças a Deus ainda tem gente boa. A gente ganha muita coisa aqui, cesta, comida, sopa, e aqui todo mundo é unido. Aí sopa, aí um já tem, já dá pro outro. Assim, praticamente fome, fome a gente não passa, mas fora a gente tá arriscado de pegar doença. De rato, tem muito rato aqui, rato, barato, inseto. Elas disseram que tem muito preconceito, tem muito preconceito. Demais, demais. Eu, na verdade, o meu não é tanto preconceito assim da minha família. É o que me vê, o mais é o abrigazinho pra cá, porque eu me dou com mulher. Sou lésbica, né? Mas fora isso aí, tem outras coisas a mais, entendeu? Que é melhor a gente não comentar. Entendeu? Mas a gente tá vivendo. Tá bacana, a gente legal. Não é bacana que a gente tá aqui. Mas pela união do povo, todo mundo, são 62 famílias, mas todo mundo tá unido, todo mundo se fala, todo mundo reside aqui perto. Entendeu? E assim a gente tá levando, entendeu? Enquanto preparávamos essa edição, contando histórias como a de Elisângela, Vinícius e Solange, um dos grandes riscos de quem vive nessas condições acabou se tornando algo concreto. Foram 26 barracos atingidos. O fogo começou por volta das 5 e meia da manhã. A maioria das pessoas que estavam aqui já tinham saído pra trabalhar, mas muitos ainda dormiam. Por sorte, ninguém ficou ferido. Saí daqui, tomei banho, fui na casa da minha irmã, tomei banho e saí pra ir trabalhar. Quando eu voltei, os barracos já estavam pegando fogo. E aí ninguém tem ideia do que aconteceu? Ninguém tem ideia do que foi que aconteceu, o que houve, se foi curto-circuito, o que foi, ninguém sabe. Ainda bem que todo mundo é prestativo, todo mundo ajudou todo mundo, jogando as coisas no chão, criança aí correndo, gente saindo desesperada pra morrer queimado. E coisa de plástico, quando pega é rápido pra queimar. Quando eu cheguei, meu barracado tava queimadinho, aquele leléu destruído. E foi um dos atingidos, né? Começou de lá pra cá, aí pegou até o mundo de lá. E aí como é que fica agora? Agora eu não sei, tô esperando uma posição aí dos pessoal do CRAS. Que ele quer botar a gente em abrigo, em casa de, 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 de abrigo, de aluguel social, até agora nada. Aí não sei como é que vai ficar a nossa situação. Quando a gente conversou, antes você já falava sobre o risco. Tava na esperança do aluguel, sobre o risco que tinha de rádio e coisa, aí esse risco aí foi maior. Ainda bem que não pegou fogo em ninguém, não machucou ninguém, graças a Deus. Aí a gente só escutou a gritaria deles aí, gritando, chamando todo mundo. Aí o pessoal vieram pra cá, até o pessoal dali da rua, todo mundo veio pra ajudar. Mas a gente não conseguiu controlar o fogo. A maré ainda tava um pouco cheia, né? A gente começou a jogar água e chamando o pessoal pra tirar todo mundo. Mas a gente não conseguiu. Foi que o bombeiro chegou aí e a gente não sabe se foi curto, né? Porque aqui a energia da gente, você sabe que a gente é que puxou. Ou se foi vela, né? Porque tem algumas pessoas que usam vela. A gente ainda tá meio atordoada. A gente ainda não sabe realmente o que aconteceu. Tá todo mundo... Ah, graças a Deus tá todo mundo bem. Aconteceu o pior. No próximo bloco, os flagrantes de quem vive em situação de rua. Casos em que a única opção de sobrevivência acaba vindo do lixo. Até já. Estamos de volta com o Câmera 4, que hoje fala sobre desigualdade. Seguimos mostrando relatos de quem sobrevive com muito pouco, sem abrigo e até mesmo sem comida. No meio da correria de mais um dia que começa no centro de São Luís, o homem dorme, no banco da praça. A maioria das pessoas passa, sem ligar muito pra situação. Em outro ponto, não muito distante, um grupo se abriga em uma das marquises da Praça Maria Aragão. São quase 10 pessoas. Exemplos do avanço da pobreza e situação de rua que não param por aí. Este homem cata objetos no lixo. Em certo momento, chega a entrar no contêiner, na busca do que possa ser vendido, ou até mesmo, sirva de comida. Esta professora, doutoranda em ciências sociais, acompanha o avanço dessa realidade no Estado. Lembra que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, atualmente são mais de 220 mil pessoas em situação de rua no país. Resultado de um processo histórico de exclusão e desigualdade social. E quando a gente vai analisar esse processo histórico, são pessoas que foram equiparadas a ser moventes. Sem moventes por quê? Porque nós tínhamos duas grandes teorias em voga na época. Uma era o determinismo biológico e o outro era o próprio evolucionismo social. Então, essas pessoas eram equiparadas a animais. Se eram equiparadas a animais, animais não têm direitos. Hoje a gente vai ver que já tem, não é? Até os nossos animais têm direito. Mas naquela época era equiparada a ser movente. Sem moventes são animais, portanto não têm direito a saúde, a educação, a lazer, a trabalho, a repouso semanal. Existia uma exclusão dessas pessoas e da sociedade. Eu falo pessoas hoje, mas na época não eram reconhecidas enquanto pessoas. Pessoas pretas, pessoas em situação de escravidão, eram reconhecidas como sem movente. E, portanto, eram desumanizadas. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que estavam em situação de escravidão, elas eram deixadas no testamento. Era passado de pai para filho, era vendido e eram castigados. Então, a gente vai ver que essas pessoas sofreram um processo histórico de escravização durante 300 anos. E após a abolição, no lugar de haver a concrotação de mão de obra qualificada, que eram as pessoas que estavam trabalhando efetivamente na lavoura, o que a gente vai ter? A importação de imigrantes. Imigrantes italianos, para tentar embranquecer a população brasileira. Em concluir a partida, as pessoas que foram ali libertas, elas ficaram sem concrotação, sem emprego. E, consequentemente, ocuparam as margens da sociedade. É o que a gente vai conhecer como processo histórico de favelação. E é interessante quando a gente vai falar dessa ocupação das margens, porque a ocupação das margens é onde o direito não entra. É onde o direito tem dificuldade de acessar. Por exemplo, a gente não vai ver hoje, no Brasil, e eu trago agora para 2021, grandes hospitais, grandes escolas, grandes centros de oportunidade, ou mesmo centros de trabalho na periferia. A gente não vai ver, por exemplo, um hospital regional na periferia. Nós não vamos ver grandes liceus e escolas técnicas na periferia. Por quê? Porque o direito, seja o direito à educação, o direito à saúde, o direito à cidadania, de maneira geral, sempre foi negado às margens. Isso é um processo histórico. É um processo histórico de exclusão de direitos, mas também de exclusão de cidadania a determinadas pessoas. A maioria dos que vivem nas ruas são homens. Muitos também são dependentes químicos. A fome também faz parte da realidade. Um país entra para o mapa da fome, publicado pela Organização das Nações Unidas, quando a subalimentação afeta pelo menos 5% de sua população. Estimativa da ONU projeta que cerca de 9,5% da população esteja nesse patamar atualmente no Brasil. Quase o dobro do mínimo considerado. O que piorou e muito por conta da pandemia de Covid-19. A gente vai ver que a desigualdade social e o processo de vulnerabilidade social, de maneira geral, ele não é individual. Ele é relacional. E quando eu falo relacional, é, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de conseguir renda. E eu falo conseguir renda por quê? Porque essa pessoa, por exemplo, ela pode não ter escolarização, essa pessoa pode não ter acesso a trabalhos, porque pode simplesmente não estar dentro da sua rede encadeada de trabalhos, pode não ter acesso a saúde, portanto, vai ter uma saúde um pouco mais precária, com doenças graves ou doenças agudas. Então, as pessoas que estão abaixo da renda, de maneira geral, nós estamos falando de pessoas que têm a negação de inúmeros direitos relacionados. Então, esse processo histórico que eu comecei a falar, por exemplo, lá do século XIX, nós vamos ver que dentro da nossa própria legislação, ou a Constituição de 1824, negava direitos a pessoas pretas. Isso quer dizer o quê? Pessoas pretas não poderiam votar. Nós vamos ter ali a universalização do direito apenas agora, em 1988, com a Constituição de 1988. Todas as pessoas podem votar, todas as pessoas têm direitos iguais, todas as pessoas têm liberdade, todas as pessoas têm direito à saúde. Mas, quando a gente vai ver na prática, não é bem assim. Na prática, a lei é outra. A gente vai ver que as pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas vão ter, inclusive, algumas dificuldades de acesso a esses direitos por falta de reconhecimento de cidadania. E quando eu falo falta de reconhecimento de cidadania, é porque elas não vão ter documentos. Para a gente ser reconhecido enquanto cidadão, nós temos que ter um número de RG, um número de CPF, nós temos que ter um acertão de nascimento. E, em alguns momentos, a gente não vai encontrar pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas com menos de R$ 145,00 por mês, com documentos, com registro de nascimento, com CPF, com RG. E, portanto, vão ter dificuldade de se matricular na escola, vão ter dificuldade de acessar um trabalho, vão ter dificuldade de ter uma renda maior. E eu falo uma renda maior por quê? Porque quando a gente está falando aqui de construção social do trabalho, nós estamos falando também de acesso à educação que sempre foi privada para pessoas negras e pessoas pardas. Eu estou batendo na tecla de pessoas pretas e pessoas pardas porque elas ocupam 70% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando das pessoas que vivem em situação de miserabilidade e existem uma cor. Assim como existe uma cor no Cáceres, por exemplo, nas penitenciárias, quando a gente vai ver quem está preso, são pessoas majoritariamente pretas e pardas, existe uma cor também na favela, existe uma cor também nas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas são a maioria pretas e pardas, ocupantes do Nordeste, do Norte e do Brasil. Nós temos um local, nós temos uma localização geográfica e nós temos também um determinismo de cor. O determinismo de cor que eu falo não é em relação a qualquer fisiologia da pessoa preta. Ela não é menor, ela não tem aqui nenhuma capacidade menor. O que houve foi a aquisição de oportunidades sociais, a distribuição, por exemplo, de renda dentro do Brasil. A distribuição de igualdades, de escolarização, de saúde, de trabalho. Inflação, com alimentos e outros produtos essenciais mais caros. E o desemprego completa um cenário. De acordo com o IBGE, o Maranhão segue como o estado mais pobre do país, com rendimento domiciliar por pessoa em 2020 de R$ 676,00, menos da metade da média nacional. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, em 2021, o país chegou à marca de mais de 28 milhões de pessoas vivendo com menos de um dólar por dia, pouco mais de R$ 5,00, na cotação atual. E, portanto, abaixo da linha de pobreza. As políticas do combate à fome, por exemplo, ditam de 20 anos atrás. Quando a gente começou a enxergar, porque no Brasil é muito interessante, para a gente ter um processo de criação de direitos e de políticas e programas públicos, nós temos que criar uma consciência coletiva. Nós temos que aprender que existe aquele tipo de fato que afeta determinado centro da população, que afeta determinados grupos sociais e que aquilo vai afetar toda a nação. Porque se existem pessoas morrendo de fome, existem, por exemplo, pessoas que não estão acessando o mercado de trabalho e, por conseguinte, a gente vai ter falta de mão de obra qualificada no futuro. Mas, enfim, o que eu quero falar é que existe, de fato, programas políticas públicas que datam de mais de 20 anos. Em 2010, o Brasil conseguiu atingir um patamar de líder internacional no combate à fome. Os nossos projetos e políticas públicas eram conhecidos internacionalmente como sendo eficazes. Então, havia-se ali um freio sobre o crescimento da falta da alimentação, não é? Ao longo do Brasil, pessoas vivendo, de fato, em vulnerabilidade social. e havia uma construção de renda do outro lado. Por exemplo, a gente teve uma expansão da educação muito forte nessa década de 2010. Nós tivemos o crescimento do Reúne, nós tivemos o crescimento das universidades federais, nós tivemos o crescimento das escolas técnicas federais. O Maranhão mesmo, hoje, vai ter 27 IEFs, institutos federais. E institutos federais em locais que a gente não imaginava anteriormente. Por exemplo, a Cailândia, Codó. E isso impacta socialmente na vida dessas comunidades. Por quê? Nós vamos ter um acesso à educação de qualidade. E quando vamos falar do acesso à educação de qualidade, vamos falar, por exemplo, da criança que vai para a escola e dentro da escola vai haver merenda. Vamos falar de uma criança que ela vai ser profissionalizada e, consequentemente, vai ter outros meios de conseguição do trabalho. E esse trabalho vai garantir a ela uma alimentação digna. Quando não falamos dessa escolarização junto com programas e políticas públicas de combate à fome, vamos falar apenas de paliativos. Então, por exemplo, dar cesta básica para a população é simplesmente o paliativo, porque isso não vai combater a pobreza, isso não vai combater a fome, é momentânea. É igual você colocar ali um remédio para uma ferida que simplesmente vai passar na hora, mas não vai funcionar a longo prazo. ao longo prazo, quando a gente vai ver esses programas políticas públicas de combate à fome devem estar aliados a projetos e políticas públicas também da educação, também de inserção, por exemplo, ao trabalho. Não deve estar sozinho como era o que a gente viu nessas últimas décadas. E sem falar que nesses últimos cinco anos nós vamos ter um crescimento imenso das pessoas em situação de vulnerabilidade. então nesses últimos anos nós vamos ter um crescimento das pessoas tanto morando em situação de rua que, segundo os nossos dados da pesquisa PNAD, ocupam 10% da população brasileira, pessoas vivendo em situação de rua, a maioria são do gênero masculino, então nós vamos ter cerca de 222 mil homens e mulheres vivendo em situação de rua. então é um crescimento muito grande que nós tivemos nessa última década sem contar as pessoas que estão morando em seus veículos automotores porque essas aí passam na subnotificação a gente não tem os dados oficiais dessas pessoas que estão vivendo em situação de carro na rua. A pesquisadora lembra ainda que as consequências na vida dessas pessoas podem ser percebidas de várias formas. Porque as pessoas ricas se tornaram mais ricas as pessoas pobres se tornaram mais pobres. Em relação também a essa localização geográfica dessas pessoas pobres nós vamos ver que a maioria das pessoas que vivem em situação de miserabilidade social ocupam o norte e o nordeste do país. Cerca de 89% dessa população que vive em situação de miserabilidade e ressalto mais uma vez quando a gente vai falar de miserabilidade nós estamos falando de pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de pessoas que vivem com 145 reais por mês o equivalente ao multijão de gás hoje. Então nós vamos falar de pessoas que tem que se relacionar com o mínimo 5 reais por dia para almoçar jantar e tomar seu café da manhã quando não só ter uma refeição diária ou mesmo se tem filhos vai ter que verificar qual é o filho que está precisando mais daquela refeição naquele momento como a gente vai ver hoje durante a pandemia. A gente vai ver pais de 5 3 seja quantos filhos forem vai ter que alternar as nossas alimentações para ver qual é o filho que vai se alimentar naquele dia qual é o pai ou a mãe que vai se alimentar ou deixar de se alimentar nós estamos falando de situações de precariedade pessoas que não tem acesso ao mínimo legal que seria saúde e alimentação nós estamos falando hoje de pessoas que estão furtando lixo essa semana mesmo no Rio Grande do Sul não sei se vocês tiveram oportunidade nós tivemos ali um caso de furto de lixo e houve inclusive abertura de um inquérito para tentar culpabilizar essas pessoas que furtaram esse lixo então veja só nós estamos num mundo às avessas num mundo em que na verdade as pessoas não eram para furtar lixo nenhum porque era para ter direito ao trabalho à educação e portanto conseguir conquistar a sua alimentação de maneira digna elas estão o que? furtando lixo e sendo culpabilizadas por esse lixo no próximo bloco histórias de quem precisou recorrer ao mercado informal para garantir o sustento da família e ainda os sonhos de quem busca por uma nova oportunidade até já estamos de volta com o câmera 4 que nesse sábado mostra a situação de pobreza e fome de milhares de famílias no estado vamos conhecer histórias de quem precisou recorrer ao mercado informal para garantir o sustento da família e os sonhos de quem tenta recomeçar na tentativa de driblar a fome e garantir o sustento das famílias muitos trabalhadores seguem para a atividade informal de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios a taxa de informalidade no país é de quase 41% as maiores taxas estão no Pará e no Maranhão ambos com mais de 60% há três anos Raimundo faz parte dessa estatística com um carrinho de supermercado vende água e água de coco na Praça Deodoro em São Luís todos os dias conta que teve pouca oportunidade de estudo frequentou a escola somente até a sexta série na cidade de Chapadinha trabalhou por muitos anos como ajudante de pedreiro mas não conseguiu mais emprego eu já trabalhei carteira assinada mas agora do jeito que está essa crise aí é ir para arrumar serviço tentei estudo eu estudei fiz a quarta e a quinta só aí eu estou nessa vida mas procuro todo o tempo trabalho esse aqui vendendo aqui de ambulante estou com 3 anos trabalho com isso mas eu corro todo direto e aí como é que é essa tua rotina trabalho o dia inteiro o dia inteiro até 5 horas até o dia inteiro até 5 horas 5 horas eu vou para casa e aí é daqui que tu sustenta é a minha família você encontra como é que é eu só minha amiga eu só tenho uma menina uma filha é só uma filha por enquanto só e aí tu tira o sustento dela isso aqui paga energia conta essas coisas assim mas ela também trabalha assim faz um bico por fora tudo enquanto nós não se virando para não né e aí dá para tirar dá assim para pagar 5 meses mas não dá essas coisas mas dá para ir se virando né para não ficar em casa né aí dá para passar a luta diária não é fácil são várias e várias horas assim andando pela praça em busca dos clientes é só mesmo mesmo para garantir o pão para não ficar em casa aí enquanto eu faço um bico de ajudante só ajudando de veredas e vai aí na a história vai vai passando né pois é se tivesse outra oportunidade não eu estou procurando reencontro um emprego para me assinar minha carteira outra vez para não ficar trabalhando carteira assinada mas eu corro agora mesmo fui no Cine que está Raul já inteira há dois meses que eu deixei eu fiz um cadastro lá né que estava pegando aí está lá aí enquanto eu entro não sai disputa pelo sustento dividida com outros vendedores ambulantes como Fernanda com 30 anos há quatro vendendo batatas fritas na região do centro da capital maranhense quase nem dá para parar para dar entrevista cada minuto conta já trabalhei em casa de família e aí o que foi? foi desempregada e aí teve que trabalhar com mesmo é eu larguei o serviço eu mesmo larguei e comecei a trabalhar na área de batata você mesmo é que decidiu? foi e aí como é que tem sido esse trabalho o dia inteiro chega cedo como é que é? é o trabalho tem dia que eu chego 11 horas tem dia que eu chego chego aqui 11 aí eu chego em carro a mais 8 horas da noite com mais calma ela nos explica que já trabalhou por vários anos com carteira assinada até que não conseguiu mais antigamente eu trabalhava aqui ó aqui na praça aí depois aí como aí que aí essa praça nova aí não pôde não pôde mais a vendedor ambulante aí teve que mudar aqui diz que é federal não pode ficar vendedor ambulante entendeu? aí a pessoa teve que tirar os pessoal aí tive que ir pra rua grande independente da situação na maioria dos casos um sentimento comum o desejo de uma vida melhor não só pra mim como pra das meninas aqui pra todos que estão aqui uma moradia digna pra cada um deles pras meninas que tem filhos né principalmente mas graças a Deus elas já estão meio caminhandadas já conseguiu já aqui o dia estão só aguardando pra conseguir o aluguel pra elas saírem daqui pelo menos com essas crianças porque aqui não é um local bom pra você criar filhos sonho numa tipo uma meia hora procurar um serviço um emprego bom que possa estar me ajudando pra construir minha casa ter meu convívio digno pra mim estar convivendo fazer uma família tá entendendo? o que eu desejo meu sonho de consumo é uma moradia pra todos não só pra mim como pra todos pra poder eu abrir a boca abrir uma porta de uma casa no apartamento e botar minhas duas filhas felizmente esse é meu sonho uma casa um apartamento pra todos não só pra mim mas pra minhas filhas eu tenho duas filhas uma de 20 uma de 19 uma tristeza ela me vê aqui no bar da ponte cheia de rato aqui onde o rato passa e me borde meu sonho é esse pra todo mundo e 62 famílias vai na sua casa e meu sonho é poder ter uma porta de uma casa no apartamento e dizer filha isso fica de vocês eu adquiro com muito suor com muito sacrifício olha esse é meu sonho pra todos eu todos ganhar eu eu creio que eu creio que sim a gente tem que ter uma esperança no fundo do poço porque se a gente não tiver esperança a gente não adianta de viver emoção que não consegue ser evitada nem mesmo pela pesquisadora apesar da experiência e do profissionalismo lidar com a realidade mesmo que como observadora não é nada simples eu quando olho eu às vezes sinto vontade de chorar é muito difícil manter-se afastada enquanto pesquisadora quando a realidade é tão próxima e quando falo tão próxima é que em qualquer local aqui de São Luís você vai ver a desigualdade em qualquer bairro aqui de São Luís vocês notam seja uma casa muito grande um casarão uma mansão mas do lado vai ter o que? alguém morando na rua vai ter uma casa mais humilde palpérrima quando não e é muito difícil não se afetar tem uma autora que eu gosto muito a Favette Saada é uma autora indiana ela fala sobre essa afetação do pesquisador no campo de estudo e não tem como porque nós estamos trabalhando com vidas nós estamos trabalhando com pessoas nós estamos falando de pessoas que estão morrendo de fome fome um Brasil que ele produz alimentação para exportar um Brasil que é campeão na pecuária um Brasil que é campeão na agricultura nós temos pessoas morrendo de fome nós produzimos alimentação para alimentar duas vezes a população nacional e mesmo assim nós temos 13 milhões de habitantes morrendo de fome eu falo morrendo de fome porque eles estão de fato adoecendo e vai levar à morte se não cuidarmos é diabetes é hipertensão é anemia falciforme por exemplo que a anemia falciforme é uma doença típica da população pretas e pardas nós temos inúmeras doenças que vai levar à mortalidade dessas pessoas é interessante porque teve um documentário feito há 20 anos atrás sobre a pobreza no Brasil nesse documentário o jornalista ele entrevistou uma senhora que estava de fato passando mal de fome ele entrevistou essa senhora apareceu no documentário duas semanas depois após a exposição do documentário essa senhora ela morreu de paralisia pulmonar em decorrência da anemia por falta de alimentação de qualidade então como é que a gente não choca como é que a gente não chora como é que a gente não se desespera